— Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. — Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o Filho do homem, para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. — Não te maravilhas de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. — Não te maravilhas de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. — Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. — E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. — Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas, eu te ajudo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus... Amem-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama, é nascido de Deus e conhece a Deus. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. — E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. — Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga... Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera... A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. — Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. — Deus é o meu rochedo, e nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, e o meu alto retiro, e o meu refúgio. Ó, meu Salvador, de violência me salvaste. — E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. — Disse-lhe o seu Senhor, — Bem-está, bom e fiel servo? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. — Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? — Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos ainda por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, a tua face. Obrigado.